Amor, essa é a ultima Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver fogo, subitamente se encaixe Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver bobo, subitamente disfarce Mas quando eu estiver morto, subito que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Dentro de tudo que eu estiver louco, subitamente se afaste Mesmo que o mundo acabe em fim 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 Mesmo que o mundo acabe em fim